Vai me dar um chapéu desse? Ô, vítima, meu amor, olha! Vai, moça bonita, não paga! Não paga, também não leva, leva só a cor! Essa piada é velha! Filicote! É, me agarra e mel! Olha o povo chegando, olha a animação dessa galera! E aí? Ei, não tô animado, não é não, ele? Ele já virou bagunça! Essa turma é de onde? Olha aqui, eu disse, Alagoinha! Olá, divina, amores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalyst E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! E hoje é dia de São João E nós voltamos pra Galante A pedido de vocês! Com certeza, já viemos caracterizados Nos modos juninos Pra arrasar aqui nesse vídeo E dançar muito forró E mostrar como é o dia de São João Aqui na cidade, não, no distrito de Galante Então, bora pro vídeo! Vamos embora, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hoje, a pedido de vocês A gente voltou pra Galante E a gente vai mostrar Como é o dia de São João Porque a gente tá exatamente no dia de São João Aqui em Galante, né? Com certeza! O arrasta-pé já começou, meu bem O pessoal já estão chegando E é babado E é babado Vamos embora que eu já tô prontíssima Isso, e dançar muito forró Vamos embora que eu já tô na quadrilha Olha ela com inveja de mim A prima lacração Ah, e a gente também trouxe as primas lacração Primeira vez delas aqui, né? Com certeza Elas nunca vieram Primeira vez Aí elas disseram Meu Deus, tô chocada Tô batada É isso Querido, olha Eu sou dessas que vem fechando Gente, as primas lacração Viemos no trilho Viemos de trem? Não Viemos seguindo o trilho Que é pra ver se a gente chegava aqui Em Galante E estamos preparadíssimos, tá? Tá uma... Vão Nem que seja a força Que eu puxe elas pra rodar comigo Meu bem São os peões? Não Mas a gente roda Olha ela Bem arrecadada E ontem tava tomando Caipa e fruta, meu bem É... Lá no PP Ficou embriagada? Não Não Um pingo de cana? Como é que ia ficar embriagada desse jeito? Essa é evangélica, eu Difico, amores Olha Aqui é uma extensão Do São João de Campina Grande, tá, gente? Tem ilhas de forró Tem um mercado público Pra você dançar Olha Aquele forrózinho Porque o forró já tá comendo solta ali Eu já tô mais do que animada Porque eu sou desmantelada É verdade Tem o palco principal Tem a gastronomia Que, olha, as filhas lacras são todos É pra comer aquele arrumadinho Elas tão, ó Mas, enquanto isso, vamos dançar forró Pra viver a vida inteira Odeado de mulher Vamos fazer mais Vamos deixar a casa Vamos fazer mais Vamos fazer mais Valeu, Bela Vamos dançar Continuando E voei a corda Nos braços da Isabel Vamos lá, Capetano Vamos lá, Capetano Do forrózinho aqui de Galante Encontramos aqui o Mário Tereza Ana Belém do Pará, pessoal E Amazonas De Manaus Olha aí, gente Vieram curtir Por causa de vocês Olha aí Galante, realmente Estão gostando do São João? Amando, amando Primeira vez Aqui? Sim, é, primeira vez Show, show de bola Então se divirtam bastante Que a festa tá só começando Aê, já vamos pro sítio São João E daqui vamos pra Campina Olha aí, gente É nessa animação Pois é, de revista pra almoço, hein? Olha, tão sem barulho E não pode faltar Culinária nordestina, né, meu bem? Vocês vão tá encontrando Vem cá, olha Vocês vão tá encontrando Canjica Munguzá Munguzá Canjica Tem o que aí dentro? Olha aí, gente Favada Milhaçado Não pode faltar um milhaçado, né, gente? Olha Comida maravilhosa Você vem pra cá Nossa, aquele forrozinho Enche o bucho E come do melhor Da nossa culinária Vamos embora Que tem muita coisa ainda Pra mostrar Vamos embora Só no forrozinho Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Que tem caldo de quenga Deus me defenderá aí Caldo de quê? De bacalhau Cadê o homem da cana? Tem bastante gente Cadê a cana? E aí, doutor? Toma Olha Toma, noiva Eita Olha Mulher, isso é bom mesmo? Com certeza Delícia Eu quero provar Com certeza Agora Agora, olha Hoje eu tô preparada Tá mesmo Gostar Gostei de galanto Que voltei Olha aí Olha Vou mostrar Que eu sou uma pessoa Que eu gosto de tomar uma cana Calma Calma, não é pra vir agora não Gente, é babado É aquela mesma cana, hein? É Aquela mesma Tem o quê? Comendo dessa cana? Olha ali A cana Olha Olha, gente Essa cachaça aqui, ó Pra quem gosta de cachaça Olha aí Olha Eu já tô é tonto Só com uma cana, gente Como é que eu vou provar? Segurar aqui Ah, aqui, ó Show de bola Olha Eita, mulher Esse bacalhau tá tudo Delícia É uma delícia, mas é quanto? Não O valor Sim, é dez Dez reais Ele é da casa Acho que eu ia pagar Olha, mas uma beleza dessa, meu Bem Vamos embora Que tem muita coisa Bora Só no forrozinho Cada canto que você vai andando Você vai vendo E vai ouvindo música boa E vai vindo o pessoal trabalhando, ó O pessoal tão aqui preparando a batatinha frita Que não pode faltar aquela batatinha frita É verdade, amiga? É verdade Qual o teu nome? Socorro Socorro e seu? Macilom Macilom Olha, tô aqui preparando a batatinha, meu Bem Já tá fritando ali Tem espeto Tem queijo assado Não é verdade? Queijo quente O que mais? E queijo assado Olha aí, gente Delícias, hein? E aí, quem é animada pra você, João? Muito animada Graças a Deus Tá muito bom Show de bola, gente Então tá passando, olha Tchau Tá passando Tá querendo comer aquela batata frita Aquele queijo assado Aquele churrasco, olha É só olhar assim pro lado e dizer Eu quero E você vai comendo Porque eu vou me embora Porque tem muito mais comidas Pra mostrar pra vocês Não é verdade, prima lacração? É Ai, que animação é essa? Deus me livre Olha, tem que ser animada Tem que rodar, né? Vamos embora Diga, amores Uma coisa que não pode faltar no São João Jamais É o que, meu bem? Maçã do amor Olha aqui Que coisa linda Show, show de bola Bom dia Tudo bem? Qual o teu nome? É Paula Paula, é você que faz? Tá de quanto? Tá a maçã do amor? Cinco Cinco reais Mas olha, não pode faltar aquela maçã do amor E tem uva Uva o que que você chama? Surpresinha de uva Surpresinha de uva Gente, olha Cinco reais também Show, show de bola Você come a maçã Come a surpresa Adoça a sua vida E vai-se embora dançar forró Obrigado, viu? E uma coisa que a gente tem prestado atenção Quando vem aqui pra Galanta É que as pessoas, elas vêm Olha, preparadas, tá? Elas vêm com cooler Vêm com cadeira Vêm pra passar o dia Todo dia dançando forró E tem essa família maravilhosa aqui, gente Então, olha, já vieram preparados, olha Vocês são de onde? Bom dia A gente mora em João Pessoa Mas a gente é de Fortaleza Olha Mas mora em João Pessoa Mas mora em João Pessoa Falo com? Marcela Adelson Daniele Giovana Giovana Vocês vieram preparados Pra passar o dia todinho Trouxeram, olha Eita, deve ter coisa boa aqui Deve ter coisa boa Não precisa dizer não Porque eu também uso coisa Falsa Ridícula Foi eles que falaram Porque eu só uso o original Aí vem o que aí tem? Tem bebidas Ou só? Pra mim Cerveja com álcool Pra ela Cerveja sem álcool É pra todos os gostos E pra quem não bebe Água Mineral Mineral Torneral Não é torneral Não é torneral Você tá vendo? Primeira vez A gente vem todo ano Todo ano Show de bola Final semana passada Nós já alugamos uma chácara Aqui atrás, certo? Aí passamos sexta, sábado e domingo Mas quando a gente não aluga A gente vem aqui sábado A gente vem de lá pra cá Chega agora Quando é cinco horas da tarde Vem de bola É bate e volta Olha aí, show de bola Vai deixar de aproveitar o São João Porque bate e volta Jamais Você ficar aí sentadinho No seu sofá Aí não vou nem Porque bate e volta Olha, não é não Levanta sua bunda E vai dançar forró Não é não? Ei, gente, um cheiro pra vocês Aproveite Vamos embora Ei, tem o que de comida aí? Tem salgadinho? Vai chegar uma porrada, viu? Vai chegar Então Passada a noite fazendo Salgado Não tem jeito Empada Antes de ir embora Antes de ir embora Eu passo aqui Agora não é? Eu te arranjo uma empadinha Uma empada? Gente, vamos embora Tchau, tchau Eu quero a bandeja toda Vamos embora Que tá começando a chover Melhor, já está chovendo São Pedro tá mandando chuva pra gente No dia de São João Mas nada que vai acabar A nossa alegria A festa aqui Pois é Que já tá mais do que acabada A chapinha dela A chapinha dela O cabelo dela Tá ficando ondulado Mas é isso mesmo, né? Tem que dançar Tem muitas barraquinhas, gente Olha, com comidas Com milhos Com bebidas Tem várias opções Ali é churrasco Hã? Churrasco Não, mas justamente É churrasco Milho aqui, ó Por isso que eu falei no milho Aí a bebida Tá de quanto churrasco? Cinco Cinco Eita, tô gostando Dos preços daqui Cinco reais Parque do povo Vamos baixar os preços Do churrasco, né? Pra gente Olha, aí tem mais bebidas Olha, milho Assado Shows de bola Mas vamos seguir o barco Porque tem muito forró Forró é lá pra frente Dá licença Que a bonita tá passando Olha Eita Olha, mostra elas Encantadas Com tanta beleza Eu sou bonita? É Se tu não dissesse Que eu não era bonita Eu ia roubar o caldo dela E aí, pessoal Olha que a gente encontrou aqui E aí, como tu estás? Muito bem, meu querido Mas que bom vocês estarem aqui, né? No Sanjão de Galante Meu esposo Gabriel tá por aqui Também Meus filhos, viu? E essa turma maravilhosa? Eu acabei de conhecer aqui agora Acabou de conhecer Vamos lá, gente Você é de? João Pessoa Teu nome? Aline Aline Vocês? Opa, prazer De onde? De João Pessoa E agora Tudo de João Pessoa, né? Junto com a Rainha do Milho aqui E feliz da vida Coisa bonita Eu sou bonita, não sou? Demais Bonita não Eu sou ela Não, linda Vamos embora Teu nome é? Edson Maria Eugênia Wagner Eu vou experimentar Você não vai fugir? Você vai experimentar o que, mulher? Me diz Caldinho, né? Ah, eu também quero Pronto, é uma delícia E só aqui com o Débora Que já tá segurando meu calzinho Débora, o que é que tu tá achando aqui do São João de Galante? Tá maravilhoso Primeira vez? Não, é Já é rotina Eu vim todo ano Já é? Rotineiro Eu sou de Campina Campina é grande Sou, sou de bola Então, gente O pessoal aqui Estão curtindo O pessoal do João Pessoa O pessoal do Campina O pessoal de outros estados De outras cidades E vamos embora Que tem muito forró E tem muitas coisas boas ainda E legais pra mostrar pra vocês O pessoal do Campina Diva Camores Agora chegamos aqui No mercado público de Galante Tá rolando forró Tá, olha Bombando de jeito lá dentro Vamos embora Que eu quero dançar Aquele forrozinho maravilhoso Vem comigo Porque tá babado Gente, aqui rola, olha Muito forró Comidas deliciosas Oi Não tá muito pronta Mas era o hashtag Natural da Terra Que é sementes E coisas naturais Do ano todo Olha aí Mas agora Tá sendo O meu filho Isaac Tá sendo GG Vem comigo GG, vem comigo Olha aí Vamos embora Gostar-se 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 Que linda E aí Essa turma é de onde? São Pedro Eita, são de bola Estão gostando Forró Tá maravilhoso Deixa eu segurar teu pastel Deixa eu segurar teu pastel Eita, eu posso Meter a mulher Ai, eu gostei Obrigada Vamos embora ali na barraca de Geovana Olha, tem muitas coisas boas O pessoal Só no forrózinho Olha Eita Olha o forró Embora Ó Eita Gostar-se Mulher Gostar-se Gostar-se Tá gostando do forró? Não Qual o teu nome? Mulher-Betanha Não é daqui mesmo? Não Sou de Olinda Eita De Olinda Olha que terra maravilhosa Tá só curtindo aqui o São João É Meu mulher que mora aqui Sou de bola Os modelos é quem mora aqui Tá só aí Olha Aproveitando Vamos embora Eita Olha a comida Olha o verde Olha, baby É o céu Tudo bom? Isaac Tudo bem? É, tudo bem O que é que tem de gostoso aqui, hein? Aqui, ó Tem creme de galinha Tem um arrozinho pra acompanhar no prato E tem um caldo verde, ó Caldo verde muito bom, ó Esse caldo verde Esse creme de galinha é gostoso O mesmo Ah, ele pode provar agora Lógico, quer provar dos dois E com um pouquinho de arroz Que eu sou dessas Que velha safada Olha, e aí, Giovanna Dançando forrozinho, olha Tá aqui em galante Passa aqui, olha Fica do lado, olha Do lado do palco Não é verdade, Márcio? Vamos lá, vamos lá Eita, ela é das minhas É das minhas, viu? Eles são Olha, eita, olha ele, Gabriel Eita, Gabriel Só do forroz O caminhão do caminhão do surreu, hein? É, já está chegando, né, Gabriel? É Vamos embora E essa alegria, gente Olha, ele está preparando aqui, olha O creme de galinha e o que? O caldo verde é? O creme de galinha primeiro Eu vou pro creme de galinha Vamos embora Olha, Lucas, aqui com tua mãe Com teu irmão Com essas pessoas maravilhosas Que são da tua família, gente Lucas, um abração aí Está sempre aí nos nossos vídeos Olha Um abração pra Lucas Show de bola Filho dela De Giovanna Mas olha o foco aqui também É o que, meu bem? O creme de galinha com arroz O creme de galinha com arroz Quase que eu recebia Silvio Santos Agora, não foi? É, tá bom Não foi, Giovanna Eu não, eu, eu, eu Gente, agora vou comer o creme de galinha com arroz Vamos provar Segura aqui pra mim Olha, vamos lá Eu quero provar Eu quero pegar o arroz com o creme de galinha Ó E aí? Gente Delicioso O creme de galinha com arroz Eu só vou passar embaixo de uma mesa Porque eu não sou da Maria Braga E eu também não posso passar Porque eu tenho 1,93m Mentirosa! Muito bom Dá pra provar, sim Ó, valeu Se ficar dançando assim desse jeito Não achar que a música gosta Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Como ela tem de tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Princesa vai te matar Com uma dose de alegria Com você acompanhando o meu dia Descerá minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu banheiro esvaiado Naquela tarde Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Descerá minha semana Digo que amores Aqui em Galante O pessoal sou animado, viu Vocês viram aí O pessoal de Galante O pessoal de Campino Os turistas O pessoal super animados E tá chegando mais gente Porque ainda tá bastante cedo E tá chegando Porque tem muito forró Durante todo esse dia Olha, ele vai me dar um chapéu agora Vai me dar um chapéu desse? Ô, vítima, meu amor Ai, mas moça bonita não paga Não paga também, não leva Leva só a cor Essa piada é velha Leva só a cor Não, me agarre não Que eu sou comprometida Olha o chapéu A partir de 20 reais Que tem aqui é o chapéu Olha aí, gente Que mais tem é chapéu O pessoal tão aproveitando Leva aquele chapéu De chaveirinho, olha De 5 reais lembrancinho Olha, quem tem barato sou eu Olha aí Moça bonita não paga Mas também não leva Eu não sou bonita Eu sou lindo Então eu levo Vamos embora É, gato E tem também, olha Cachorro quente, meu bem Tem cachorro quente Tem muito cachorro quente Aqui, olha O pessoal tá aqui Preparando cachorro quente Aí você vem Você come E vamos embora Que tem muito forró pra lá Vamos lá Vamos embora DJ Keflay O DJ das comitivas E as coisas gostosas por aqui Pra você convencer o seu busto E dançar aquele forró Não param, tá, gente? Olha aqui Olha o tamanho dessa colchona Tem o nome ali colchinha Mas não é colchinha É colchão, meu bem Olha Enorme Tamanho da minha colchona Vamos embora Que tem Eita Tô vendo que o churrasco aqui Tá pegando fogo, meu bem Olha o cheiro Opa Eita O que é isso, amigo? Arrumadinho, amigo Arrumadinho E essa carne Carne de sol Carne de sol Eita Aí tem batatinha Olha os preços Tá sem dinheiro Combina com a amiga Ou com o amigo E come Pode ficar com fome Simbora Vamos lá Aí olha Tem amidoim, ó É amidoim, é? Castanha e amidoim É, acertei Pelo menos um Castanha e amidoim De quanto, amigo? Tem de três e de cinco Três e de cinco Aí você come Pra ficar, né? Com aquele fuego E dançar muito Como é? Pra comprar amidoim Tem que me dar E mastigar Que eu sou banguelinho A vontade de rir é grande Mas a de chorar É mais forte Olha Olha Ele é bem bestia, né? Aí você compra Ele mastiga Só porque ele é banguela Olha E vai comendo E vai enchendo o bucho E vamos simbora Que tem muito Olha Tem picolé Quanto é o picolé? É da Xuxa Só não chuva Quem tem a boca murcha Eita Pense no povo poeta Meu bem O pessoal aqui Que vem pra um forró De galante Não É um pessoal poeta Viu? E o pessoal Quanto é o pastel, amigo? Cinco reais Cinco reais Já tô gostando De galante Aqui é tudo cinco reais Com certeza Parque do povo Vamos melhorar aí os valores Pra gente encher o bucho Porque tá caro Aqui tá legal Pessoal Tudo comendo aí Vamos simbora Que tem mais Os cachorros aproveitando Porque cachorro também Dança forró Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela Ó Mesmo na chuva Eu tô fazendo Gente, olha Eita Já gostei Quanto é o churrasco? Isso é rolinha, é? Isso é codorra Vem, gente Eu não sei que era rolinha Mas eu faço assim E essa coisa bem grande E essa coisa bem grande aí Como é isso? Ai, que delícia Eita, linguiça Eita, linguiça Eita, nessa Não quero mais Não, vamos embora Que eu fiquei louco E o que é isso, hein? Isso aqui é uma favinha Eita Nem cachorro como É bom, né? Ó, o que é que é o picado do boda Eita É, tá de lascar Essa fava nem cachorro como Eita, nem cachorro como Eita, gente Não, então eu vou-se embora Se nem cachorro como Eu também não vou comer, né? Eu aqui me preparando Ficando bonita Bonita não Porque eu sou linda Ela sobe E olha assim Quando eu olhar assim de lado Olha Ela sobe Se gostasse Ela amei E aí? E aí? Quero saber De onde é essa turma maravilhosa? De onde é? Recife Eita Gente daquela terra maravilhosa Prazer De Jabuatão dos Guararapes Jabuatão dos Guararapes Tá gostando do São João? Ótimo Primeira vez Segunda Segunda vez Estão comendo o que é aqui, hein? É arrumadinha De batata frita Que ainda dá pra chegar ainda Eita Qual o teu nome? É Jovem Como? Jovem O nome dela é Jovem Eita, gostei Qual o teu nome agora? Meu nome é Jovem Aham Sei É, gente Muito obrigado E divirtam-se Obrigada, obrigada Olha, gente Mostra esse arrumadinho Eita, tá gostoso mesmo? Tá delícia Show de bola Show de bola Show de bola Tá gostando não, mulher? Não Ela não tá gostando não, gente Tu não tá gostando da comida ou não tá gostando de mim? De tu Eita Mulher Tu gosta de mim? Não Caraca Mas eu entendo Porque ser bonita Não, bonita não Porque eu sou linda É pra porra Eita Tá vendo? Ei, gente Um abraço Tchau, tchau, tchau Gosto de gente assim Que diz a verdade na cara Eu sou bonita? Não, eu sou linda Mas é isso Olha, gente Tem frango assado aqui Olha Eita É quanto frango? Trinta 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 E o fregaçado Olha, cortando o frango Como aí? Como aí? Olha A linguiça Show de bola Pode pegar? Pode Eita Olha O que é isso? A linguiça Hum Olha aí como é que eu foda Hum Com a Coca-Cola, né? É Com o que tem aqui também Muito bem Coca Vamos embora Que eu já comi demais Agora Mostra o frango do rapaz Vou dar a menina aqui Olha o frango Vamos, moço Ai, meu Deus Vamos também E uma Coca-Cola Agora passou só o frango e a farofa, né? Isso aí É, ele não entendeu não Mas é isso Vou pegar aqui, olha E vou se embora Já Vamos se embora Que tem muito o que ele pra comer Bate tudo E Divo Gamores Já passam por duas ilhas O mercado público E aqui na frente Tem um palco Quando acontecem os shows maiores aqui No forró de galota O pessoal tão chegando A programação de hoje A programação de hoje é... Ele vai deixar aqui na tela Eu não sei, né? Não tava nem preparado pra essa pergunta Vai chegando de culo, é meu Turma é de onde? Fagunde Eita, vieram curtir pra passar o dia Fagunde Vieram pra passar o dia todo, não foi? Mulher, tem o que aí dentro? Deixa eu ver Fofoqueira Mostra, tem comida? Eita, comida eles compram aqui Eita, olha Já gostei Muito obrigado, tá, gente? Vamos se embora dessa forró Eita, bota aqui debaixo do braço Que eu vou me embora com a cana Bota aqui Mulher Mulher Eita, vamos se embora, gente Se eu quebrar, eu pago É melhor devolver pra eles Ei, muito obrigado, viu? E essa alegria Olha, as nossas assessoras Por favor, dá as redes sociais a eles É, temos assessoras Eu sou rica Vamos se embora, gente Essa alegria O pessoal de Fagunde A Paraíba toda do Brasil Vindo pra cá prestigiar O forró de Galante Vamos se embora Porque hoje Eu não só chego amanhã Eu só chego depois de amanhã Porque eu sou dessas Vamos se embora Como eu tava falando, né? Quando eu tava falando Hoje eu vou chegar Não, não vou chegar amanhã Não, vou chegar depois de amanhã Vamos se embora aqui Pessoal, tô chegando E vamos se embora Ei, mulher O que é isso, hein? É brigadeiro gourmet Eita, brigadeiro gourmet, gente E aí, é quanto? É oito reais a caixinha Oito reais, sabe? Gente, ela tá aqui aproveitando Ali das comidas deliciosas Que vocês vão estar encontrando aqui Vocês vão estar encontrando Esses docinhos pra sobremesa, né? Aham Show de boa Tá aqui todo sábado? Tô Domingo e amanhã eu vou estar também Sábado e domingo Olha aí, então tá passando Olha, como é teu nome? É Vitória É, vem aí galera Pegar meus docinhos Ih, tá galanto É isso aí, olha É fazendo aquele dinheirinho E dançando Aproveitando o forró, né? Aham Pra ajudar Então muito obrigado, Vitória Vamos se embora Obrigada também Tchau, gente Então essa alegria, olha Show de bola Aí tem mais aqui, ó Ó Olha o povo chegando Olha a animação dessa galera E aí? São de onde? Ah, eu sou pessoa, né? Campinas Campinas De descerro De descerro Mas por que tu descapina? Eu moro em capina Aham Tô sabendo, vai Tá gostando? Demais, né? Por que eu falo? Com Alexandre Alan Alan, ela tá passando Eita, Chuchu e Alan Ela tá passando Tanto beleza Não tá mulher É isso Vamos se divertir Porque olha, tu gostasse Adorei Eu não vi bonito Não, bonito não Porque eu sou linda Pra não dar coisa Ai Ai, pai Para Tô impactada Olha como o povo gosta de mim É, meu bem Até fogo solta pra mim Aproveitem Tchau, tchau Que povo é esse? Pode nem me ver Que já soltaram fogos É, meu bem É assim Olha eles Olha o churrasco Olha o churrasco Olha aí o pessoal aqui Olha O que é isso, mulher? Favada Eita Essa favada tá boa? Maravilhosa Eu só sei Eu só sei Não, só vou dizer Se tá boa Se eu provar Olha, já tem churrasco Quanto é o churrasco? Cinco reais Eita Parque do povo tá sendo humilhado aqui, não é não? É cinco reais, gente Oxe, você vai No parque você come dois churrascos Não, um churrasco Aqui você come dois Olha Show de bola Diga a ela que você já falou Eita Olha, gente E o amigo aí? Mostra aqui o que é isso pra gente ver Bebidas Olha, gente Água Bebidas em geral Olha, essa daqui Quem sair com ela Não vai gastar dinheiro não Porque ela não bebe nada, né? Nem como E nem come Agora essa daqui, olha É uma traça, ó Ei, obrigada Olha, cadê? Cadê a mulher? Eita Peraí, deixa eu gerar meu cabelo Eita Favada Pra quem não sabe Que fava é um feijão maiorzinho, né? Com certeza Olha, gente A fava é isso aqui Pra você que não conhece Olha Ela é maior do que o feijão, a fava Eu que não sou beijo Eu vou pegar com o quê? Com a linguiça A gente tá quente, viu? Peraí, olha A sobra A sobra que tá quente, tá? Mas o quente é na minha mão Peraí, gente Ai, tá quente aqui Deixa eu segurar assim Né? Pronto O quente tá na minha mão, olha Para de olhar pro meu bico Eu sou auxiliado em cozinha Sou auxiliado em cozinha Pra fazer aquela fava Ele só auxilia na hora que eu tô cozinhando Mas que ele não é, olha Gente, muito bom Dá pra você vir aproveitar ainda, tá? O próximo sábado e o próximo domingo É verdade, pássio? Amanhã é domingo, né? Ah, é, gente Vamos embora Que tal? Olha, muito gostoso Obrigado Eu sou de Icaraçu, Pernambuco Pernambuco, quem pensa aqui, é? Com certeza Com certeza Aproveita o São João aqui em Galante, né? Eita, o teu nome? Rayan Lucas Agora a pergunta aqui, tu quer calar Um pedaço de São João é onde? Aqui em Galante, claro Cuidado que eu tô com coisa quente Eu vou tomar É, aqui, Campina Grande É Vale Divo Gamores aqui no palco principal Quem vai tocar hoje é Messias Melo Amazã e Ramon Schneider E quem tá fazendo o seu show aqui agora é Amazã, olha E a galera tão chegando, já estão dançando Pessoal tão de olho aqui em mim, olha E aí, essa galera é de onde? João Pessoa João Pessoa, tão gostando do seu show Demais Aqui é show, aqui é show Primeira vez Olha aí, primeira vez aqui no São João de Galante, olha Valeu Vamos embora que Amazã tá ali, ó Olha só, no forrózinho Vamos lá Olha só, no forrózinho 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 eu quero eu quero ver a comida aí vamos ver a comida olha olha a comida a mulher olha o bom vento as comida traz bebida essa festa de peixe e vocês estão falando que tinha o que eu tô aqui já acabou né eu não sei o que é só única é a lógica e tchau 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 e essa alegria O povo dança com chuva e tudo, viu? Olha o povo de chalsão no forrozinho, quem está fazendo a sua apresentação agora é Abazã, ele que é um artista campinense que toca aquele forró raiz pelo Brasil inteiro e quem sabe também pelo mundo. Então ele está só olhando o forrozinho ali, o pessoal dançando na chuva e vamos simbora ó, porque é forró até de tardezinha, simbora pra galã, vem! Eu sou vaqueiro, campeão de vaquejada, carne de sal e buchada, é o que eu gosto de comer, para beber. Sou pedrinho pesadinha, vim passar mais um relato, é que agora eu tô na moda porque eu tô motorizado, sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é, ela é só desmerecida porque eu andava perto. É que o mundão girou e a vida deu reviradinha, é que o mundão girou e a vida deu reviradinha, agora eu tô de motinha, agora eu tô de motinha, agora eu tô de motinha. Amigo, amigo! Eu tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha, tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha, você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha, você e sua amiguinha, suriga! Eu tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha, tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha, você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha, você e sua amiguinha, chama lá pra cima! Bora lá na Sofia! Mundo uma pisadinha! Para eu dar um dever! Vai, bebe! É que o mundão girou e a vida deu reviradinha, é que o mundão girou e a vida... Isso é o forró de galantes e gamores, com chuva e tudo, muito turista, muita comida boa e esse é o forró, né? Com certeza! Muita gente feliz, muita gente dançando, turistas, muita gente de Pernambuco aqui, né? Pois é, gente de todo lugar, o pessoal vem com seu culo e traz sua própria comida. Gente, é um dos forrós mais animais e hoje é o dia de São João, a gente escolheu bem vir pra galantes, né? Com certeza! Então deixa aqui nos comentários se você já viu, se você vai vir, se você gostou do vídeo... Porque ainda dá tempo de você vir pra galantes, tá? É até dia 2 de julho, todo sábado e domingo, né? Com certeza! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo. Víduos 9, segunda, quarta e sexta, às 20 horas aqui no canal e até o próximo vídeo! Tchau!